E aí galera do Daily, eu vim aqui pedir pra vocês deixar um like né, porque o Alan me ama muito, igual minha mãe Bom dia, boa tarde, boa noite, família que começa mais um Daily Vlog Certo meu irmão, tamo indo, destino aqui em Porto Alegre, no evento Anime Extreme Tô morrendo de medo, vou viajar sozinho hoje, olha os aviões ali E é o seguinte mano, fodeu Vem com nós nesse Daily aí, que é chave Medo, eu tenho muito medo Mas é de duas rodas no chão né, e é duas rodas no ar, e aí? Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga É jogando, é jogando, é jogando É jogando, é jogando Olha o cabelo desse desgraçado Meio quilo de franja Mano, minha mãe esqueceu de cortar Ela só fez o bagulho, mas não cortou Ficou gigante Ela podia ter dado uma parada nas pontas Mas tá bom, display Nossa, partiu o assalto, cuzão Cadê a lupa na cara? Olha o relogião também Está todo mundo de relógio foda Cadê o vídeo que tá com o seu também no pulso Nossa, que legal Que tiozinho do caralho Nossa, que ladrão da porra Você vai assim pro evento, camisa do corinthia? Olha meu cabelo disfarce Olha Ai rapaziada, tamo aqui Sabe como é que é pobre no luxo, né tio? Pobre no luxo, fica com o amigão Tranquilo Caralho Relaxa você, tem todo o que é todo mundo pra comer Quer comer tudo de uma vez? Nossa, peixinho Um peixinho Beleza, só tem peixinho no Pará Vou falar pra ti o valor que vai sair da roda É o louco de refri Vai, 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 vai Manda a minha rima, tá ligado, não é moda Tu falou em roda É isso mesmo Da hora, moleque Tá ligado, que não é truque O louco de refri parece um louco de puff Então prestar atenção, tá ligado Não se acostume É o louco de refri É o louco de showroom Estão se ligando, papo Tá ligado, mas bicho Caralho Caralho Se ligando, meu papo Tá ligado, mas bicho Tá ligado, mas bicho Tá ligado, mas bicho Pera, mano Pera, mano Para, cuzão Eu sou o bicho O louco de refri Parece um saco de lixo Gostei, gostei Foi da hora, cuzão Se liga, mano Sabe aquelas nadadeiras Que você vai nadar assim na Caralho 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 Meio dia, sábado Dia 14, tudo certinho no esquema Gostou pra caralho, né? Nossa senhora Isso aqui é um presente de Deus, mano Seu pai é Deus, mano Caralho Caralho, ele ficou felizão Com o relógio total Não, bogo, mal da hora O pai dele me deu um relógio Eu roubo a cena Tô vendo, velho Todo mundo de relógio Ele... Aqui é um mundo de relógio de pedreira Que você vem com um bagulho intenso É que eu sou delicado Eu sou delicado Eu sou delicado Eu sou charmoso Elegante Eu sou charmoso Olha essa porra aí Exatamente Olha essa perra aí Olha essa perra aí Olha essa perra aí, meu Ô louco Caralho 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 que foda, hein, família Caralho Caralho Parabéns Parabéns de cantar mentira, mano Fica falando mentira, mentira, mentira Falaram com essas coisas, mano Eu ganhei uma cueca foda É do Superman Caralho É do Superman É do Rambo Caralho Caralho É dobra Caralho Caralho E eu vou relançar a história do útero Com cenas e tudo o que aconteceu Foi uma parada muito mídico até hoje Como é que está? Lá está lá! Agora estoura o útero aqui, bebê! Um, dois, três! Fechou! Valeu, rapaziada! Eu sou o ovo! Eu sei! Sim! O vizinho está ali, né? E aí, rapaziada! Está tranquilo aí? Está tranquilo! Está tranquilo, ó! Tem o ovo aqui no babu, cara! Está no ovo! Você deu uma peitadinha, tia! Ai, meu ovo! Está gostando do baldeiro, meio no oi do meu cu! Vamos dar uma volta aí no anime, eu vou fazer um Cooper! Você acha que vai vir uma poma? Começar os restos? Você acha que vai vir uma poma? Começar os restos? Deixa eu dar tanto que meu ovo vai assar! Não, hoje a noite vai ser intensa! Vou queimar a porta! Nossa, velho! Şu anos e versos! Jim! Meu Deus! Vamos... Que legal? Ai, negão! Tá tomando o cara. Tá tomando o cara Mano, o negão é louco O cara tava dançando na moral, o negão chegou Voltou normal, mano Voltou normal agora Que rolê, família? Tamo aqui no sul, não sei onde ouviu Onde a gente tá? Não sei Onde a gente tá? Não sei A gente tá na casa do caralho Também não sei Caralho, rapaziada Tamo um track spray Olha o bagulho como é que tá, moleque Caralho Olha o negão Olha o negão Obrigado Caralho Caralho Olha o bagulho como é que tá, moleque Olha o bagulho como é que tá mais E aí família, tô nesse canto aqui mano, não sei se vocês estão observando, tá ligado? Mas ó, aqui tem um riozinho muito bacana, tem umas pistas, aqui nesse canto direto, ali tem as barracas, tá ligado? E é isso aí mano, meu rolezinho pra vocês de hoje, nesse canto bonito aqui pra caralho, tá ligado? Eu vou agradecer sempre cada um de vocês que tá acompanhando a minha vida, a minha história aqui no YouTube E se não fosse você, eu não tava curtindo esse role hoje que nós curtimos juntos, entendeu? Então mano, eu tenho que agradecer a cada um de vocês, hoje no evento do Anime Extreme foi sensacional Ó, essa imagem linda aqui mano, conheci o mano foda, inscrito do meu canal, mostrou a balada inteira, tá ligado? Sobre os bagulho, tipo de música e o caralho, ajudou pra caralho nós no corre aqui, porque é muito grande, olha o bagulho Mano, com certeza aqui eu, representante da família LN, tá ligado? E agradecer a todo mundo que foi também no evento, lógico, que estão seguindo o meu canal, que sempre deixa o like, compartilha, sempre deixa o comentário aí, sempre falando comigo, trocando ideia, tá ligado? A gente tá tentando sempre evoluir, escutando vocês, buscando o que vocês querem, tá ligado? E o canal do LN1001 tem muito a evoluir, porque a gente tá evoluindo junto, entendeu? Desculpa o cabelo meu bagunçado aí meu irmão Fechou, família É nóis Até depois do fim, irmão Família, a vida é só duas A vida é só A vida é só duas